Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Os que dizem e sua relação com os mortos. Meus amados amigos e irmãos, os que dizem vivem Nas florestas virgens da Austrália São uma população de aborígenes, de corpo bem feito Que mantém normas de vida e crenças que se perdem na noite dos tempos. Podemos ver na fotografia que coloquei para o nosso áudio de hoje Alguns espécimes desses aborígenes em contato numa cerimônia com o príncipe William E a sua belíssima esposa, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Então, naquilo que diz respeito aos nossos estudos, os estudos espíritas Os que diz, possuem um relacionamento com os mortos Que nos faz pensar Assim, na prática do culto, eles costumam dar de comer aos mortos Perguntado a eles, para que dar comida aos mortos Se os mortos não comem Eles responderam que os mortos, sendo invisíveis Alimentam-se da substância invisível dos alimentos Então, nesse contexto, meus amados amigos O importante não é o fato em si Mas as respostas que se sobrepõem aos fatos Em todos os tempos, houve essa oferenda aos mortos Em todas as culturas, autóctones Os romanos, por exemplo, chegavam a fazer banquete com os mesmos Tomavam leve refeição, para a qual convidavam o morto A parentela se reunia E reservavam-se lugares para os falecidos E a própria religião cristã Baseada na revelação mosaica Não nos mostra, para certo estágio evolutivo A validade até do holocausto Isto levar-nos via Com a resposta dos que diz A só pesar aquelas correntes religiosas Que postulam a existência de uma contraparte etérica Em todas as coisas Notemos que é comum Lermos nos relatos de André Luiz Estes fenômenos de simbiose Entre obsessores e obsidiados Mormente nos casos em que o espírito viciado Tem de satisfazer os seus vícios O vampirismo é bem tratado e muito bem estudado Nas obras desse grande repórter de Alentúmulo E lemos constantemente em André Luiz a expressão Os vampiros absorvem como se vivos fossem As emanações etílicas Como em outro momento as emanações no matadouro Num frigorífico do plasma da carne Então vejam bem, meus amados amigos e irmãos Essas civilizações antigas Já entravam em contato com os mortos Nos dando a ideia Deste diálogo permanente Da união das duas humanidades A humanidade invisível A humanidade invisível Ou seja, a humanidade de cima Com a humanidade de baixo Ok? Então, meus amados amigos e irmãos Eu desejo a todos vocês Um dia repleto de luz A ti, alma querida Que é você que pacientemente me escuta agora Te envio o meu beijo na alma Deixando aqui um abração fraterno E bem apertado do amigo Bruno Tavares Paz e bem Que Jesus amanheça em nossos corações Um beijo na alma Um beijo na Robin E pôr Deixem Very Um beijo na particularly Um beijo na Rein